Siga seu caminho Tá triste dessa maneira Rasgo esse meu peito E jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume E brincar com meu coração Eu te daria Um lugar no meu peito pra morar Esse cara cheio de paixão Siga seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação A quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar Eu te daria Um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Quero ver você, senhor Você não sabe amar Quero ver você, senhor Quero ver você, senhor Quero ver você, senhor Quero ver você, senhor Eu te daria Eu te daria Um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Cheio de paixão Cheio de paixão Obrigado